Fala pessoal, vou tentar fazer agora aqui um vídeo para mostrar para vocês como explorar as seguidinhas da Uber, certo? Eu estou com o aplicativo aqui ligado e hoje tem uma promoção que está me pagando R$24 a cada três seguidinhas, só que é só por uma hora, tá gente? Mas assim, quero mostrar para vocês, olha como é que está o mapa, tá gente? O mapa está no leite, está branco, ali no extremo sul de Porto Alegre que tem alguma coisinha, tá? Mas olha só, eu estou aqui, eu estou fora da área da seguidinha, a seguidinha ela vai acontecer aqui nessa região, deixa eu até mostrar para vocês, casualmente a Uber me manda essa semana várias seguidinhas, aqui quarta-feira agora das 17 às 18 horas e é essa que eu vou agora dentro dessa região do mapa aqui, que eu estou fora como vocês podem ver ali, então eu tenho que me deslocar aqui, eu vou rodar uns 3 quilômetros até chegar nessa região aqui como vocês podem ver, tá? Então, e aqui depois vai ter sexta-feira, sábado e domingo, mais duas aqui, então, e tudo pagando acima de R$20,00, tá gente? R$21,00, R$21,00, R$24,00, ou seja, está valendo a pena? Por quê, tá? Vamos lá, se eu consigo fazer uma boa média ali, vamos dizer, R$40,00, R$30,00, R$40,00 por hora de média, e entra R$24,00 seguidinha, minha média já vai ali para R$50,00 por hora. A minha média geralmente é de R$40,00 por hora para cima, no final de semana eu consigo fazer até R$60,00 por hora, porque as corridas são médias para longa e eu consigo fazer mais corridas médias. Vou fechar o vidro aqui, tá pessoal? Por causa do barulho e até para melhorar a acústica aqui do som do vídeo para vocês. E gente, é o seguinte, vale a pena correr pelas seguidinhas? Vale, vale sim, porque todo o dinheiro que entrar ali para ti está valendo a pena. Imagina se eu conseguir fazer uma sequência, por exemplo, de R$21,00 aqui, de três seguidinhas, ganhar R$21,00, faço seis corridinhas curtas, por exemplo, e eu vou mostrar para vocês como eu vou explorar essas corridas curtas, como eu vou optar pelas corridas curtas, qual é a estratégia, qual é o macete que eu vou usar, vou estar contando para vocês aqui. 100% gratuito e claro, eu ensino tudo isso nas minhas mentorias, mas eu também vou estar ensinando a partir de agora tudo nos meus vídeos também. Quem quiser fazer minha mentoria, faz, comprar meus cursos, comprar meus e-books, compra, é tudo com vocês, mas eu vou estar também passando muita coisa aqui 100%, como eu já passo, tem mais de 600 vídeos gratuitos para a galera aí. E eu quero mostrar para vocês como explorar ao máximo o aplicativo, porque eu acho que a gente tem que explorar ao máximo o aplicativo para não ser explorado como a gente é explorado aí. E vamos lá, tá gente, por que que vale a pena? Se eu fizer seis corridas, seis corridas no intervalo de uma hora, ou, claro, vai dar, geralmente não dá uma hora, pode fazer três corridas em 40 minutos, por exemplo, e se tu começa a outra sequência, já vale. Aí essa sequência de seguidinhas, mesmo que tu pegue uma longa, mas tu começou dentro daquele horário, já vale. Aí tu ganha 40 reais, tu ganha duas vezes, tu vai ganhar 40 reais a mais nesse valor. E aí tu imagina, tu fazia as tuas corridas, ganhar o valor das tuas corridas, e mais esses 40 reais a mais é como se tu tivesse feito ali uma hora, tu ganhasse uma hora de trabalho sem ter que rodar. Isso aí que tu tem que pensar, tá amigão? Não é pensar que nem um monte de bocó que fala aí, ai não vale, ai que não sei o que, explora. Claro que explora, todas as empresas exploram. CLT explora o trabalhador. Por que que Uber ia ser diferente? A diferença é que a gente aqui tem que saber jogar a regra do jogo, e a gente aqui tem que saber como fazer pra não ser tão explorado assim, dessa forma. E ainda mais nessa época de crise, se tá ruim nos aplicativos, posso te garantir, tá bem pior fora dos aplicativos. Tem um monte de gente querendo entrar pros aplicativos aí que não pode. Não pode porque teve algum problema, ou porque não tem as condições. Mas vamos lá gente, vamos começar essa pele aqui, tu vai me acompanhando aí. De cara, eu já vou mostrar isso aqui pra vocês. Zerei meu odômetro ali, tá? Ou seja, meu trip B tá zerado, e o trip A tá ali com a minha média da semana, que é como eu gosto de fazer. E a gente vai ver aqui quanto eu vou gastar nessa hora aí, né? Casualmente hoje é uma quarta-feira, de meio de mês ali, então hoje é mais difícil, tá gente? Não é início de mês. Então é um pouco mais complicado assim, da gente fazer uma média boa. E já vou dizer pra vocês o seguinte, gente. Cara, eu vou sair dessa região aqui, porque não vale a pena ficar parado aqui nessa região, né? Esperando corrida. Ou seja, eu vou me posicionar, vou procurar aqui um lugar onde eu me posicione melhor. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Será que eu tô sem máscara? Não, tem máscara. Já tocou a primeira corridinha aqui, sete pila, uma corrida bem curtinha, 1.9 km, vamos buscar esse passageiro aqui. A primeira corrida eu já me obriguei a cancelar, gurizada. Porque quando eu aceitei a corrida, deu um valor ali e a passageira já adicionou local de partida que altera valor, aí altera tempo, altera tudo, né? Aí eu acho uma baita sacanagem. Então já cancelei. Agora são 17 horas e 10 minutos, então eu já perdi 10 minutos dessa brincadeira aí. E eu acho que é uma sacanagem dos passageiros isso, porque a gente olha o tempo da corrida, olha o valor da corrida, tá tudo certinho, eu quero me manter naquela região ali. Aí os bonitos vão lá e alteram a bel prazer deles. Não. Então eles que coloquem ali essa alteração da corrida antes da solicitação. Aí o motorista que olhar, que achar interessante a corrida, vai. Do contrário, não. Aí eu acho muito sacanagem. Acabou de tocar a segunda agora aqui, são 17, 26 minutos. Uma corrida de 18 reais, essa aqui eu acho que vai demorar um pouquinho mais. Mas vai me deixar dentro ainda. Se eu pegar uma terceira curtinha, aí sim, gente, aí a gente consegue fazer duas sequências. Esse é o meu objetivo. Desembarcar passageiro aqui, ainda tem 10 minutos, como você pode ver ali, né? E o que eu fiz, tá, galera? Eu desabilitei o dinheiro, porque eu cheguei aqui no morro, né? Perto do presídio. E aqui é mais complicado, porque aceitar dinheiro aqui, meu, é pedir pra tomar calote, tá? É pedir pra se incomodar com um passageiro ruim aqui. E aí eu botei ali pro centro, porque ali no centro é onde tá rolando as corridas curvas. E o que acontece ali, pessoal? Principalmente ali, além das corridas curtas, tem dinâmica, tá? Então, essa é a minha estratégia. É claro que eu vou usar ali o destino definido e limitado, né, gente? Aí, acabou de tocar a corrida, agora ali, ó, pra vocês verem, ó, o que que eu fiz? Tô direcionado, né? Nova mensagem de Marcelo. Boa tarde. Vai buscar uma moça chamada? Corrida pra terceiros, tá? Cláudia na frente, do colégio champanhado, dentro, tá tudo certo. Vambora, a nota dele é boa, tá? Aí, o que que eu vi aqui, ó? Um Marcelo, ó, tá direcionado ali, tá, gente? Eu direcionei, o que que eu vou fazer? Eu venho aqui, né? E, eu excluí o destino, tá, gente? Eu vou mostrar isso numa próxima corrida, excluí o destino, pra ficar com o destino definido. pra vocês verem aqui, ó, ainda tem os dois destinos, pro centro histórico, tudo belezinha, né? E, eu não consegui mostrar o que que eu tava dirigindo, tá? Vou pegar aqui a passageira, mas, vou completar dentro do prazo aqui, né? E, claro, não vou conseguir fazer duas sequências das seguidinhas, tá? Mas, pelo menos, deu certo. Vamos ver quanto é que eu vou fazer em uma hora aí. Olha aí, pessoal, acabei de bater aqui, né, as três séries de seguidinhas, tá? Às 18 horas, exatamente em uma hora, tá, gente? Eu bati essa série aqui, mas vamos ver os números aqui, se valeu a pena, tá, gente? Essa aqui, eu vou dizer pra vocês assim, ó, deu ali 58 reais, certo? Resumo de ganhos, tem que ter entrado aqui, ó, entrou ali 24 reais, 9 reais, 18 reais, e uma de 6 reais, tá? Então, deu uma corrida média aqui de 20 minutos, uma de 5 minutos, e uma de 8 minutos, e eu perdi algum tempo aqui, tá, gente? No início da sequência, por quê? Porque me chamou aquela primeira corrida lá, que eu não quis aceitar, de, que dava uns 6 pilas, 7 pilas, e a pessoa altera lá o destino, e eu achei uma baita sacanagem. Então, aqui, ó, 18 horas, uma hora depois, a nossa média aqui deu 58 reais, com a seguidinha, a grande diferença, tá, 50, quase 60 reais, e eu rodei 27 km, tira ali, tá, pessoal, tira desses 27.1 km, 7 km que eu rodei para me deslocar até o local ali, ou seja, se eu já estivesse ali e conseguisse fazer essas corridas aí, essas corridas, eu ia fazer em 20 km, ia dar quase 3 reais o km, ou seja, eu ia aumentar muito o valor do meu km rodado, porém, a Uber não é, a Uber é muito esperta, tá, gente? A Uber não bota prego sem estopa, como diz o Galdério aqui, né? A Uber simplesmente ela faz essas seguidinhas quando é conveniente para ela e conveniente para o passageiro, então a gente tem que saber explorar isso aí, eu usei o que, tá, gente? Eu não precisei usar a dica da canetinha, que geralmente, quando eu vejo que o Uber manda um tirão assim, né, aí eu simplesmente vou lá, eu boto a canetinha para tentar peneirar alguma corrida, mas no final ali, o que eu usei? Eu usei o destino definido, eu direcionei para uma região entre uma corrida, entre a segunda corrida ali, né, na última corrida, eu direcionei para o centro de Porto Alegre, que poderia me jogar, casualmente me jogou aqui perto, né, da região onde eu queria ficar para rodar mais onde eu queria e não rodar na mão da plataforma, entende? Ou seja, se tu usar ali, né, o destino definido, queimar um destino ali em determinado horário do dia, e aí, gente, eu acho que vale a pena você queimar quando você está meio longe e queima um destino, se é para a região do centro aqui, eu ficaria pegando algumas corridas curtas, talvez eu fizesse essa sequência de três corridas aqui na região central, com corridinhas curtas e ganhasse aí, brincando aí, nessa uma hora, R$40,00 mais o valor da corrida, talvez desse até entre R$60,00, R$70,00 a hora ali, o valor da hora, e rodando uma média ali de R$25,00 a R$30,00 KM, fazendo com que valesse a pena. Então, gente, tem que ser assim, tem que ter estratégia para trabalhar, tu tem que saber o que está fazendo na rua, ter muita estratégia para trabalhar, para fazer render esses valores aí que a gente está ganhando, só tantos valores que a gente está ganhando, quanto o que a gente está gastando, a gente fazer render tudo isso aí, certo? Se tu gostou do vídeo, já deixa o teu like, não é inscrito no canal, te inscreve no canal, deixa o teu comentário aqui, eu quero saber a tua opinião, qual é a estratégia que tu usa, gostou das dicas que eu dei aqui, se é parecido com o que você usa aí na sua cidade ou não, ok? Um grande abraço e até o próximo vídeo, Fora da Curva! Fora da Curva